Bom dia a todos, mais uma alegria recebê-los aqui, nesse projeto de Quintas do Carmo, uma satisfação enorme, implementar aqui o Fabiano Pinto, procurador assistente do Centro de Estudos Jurídicos, que vai fazer a moderação dessa conversa bem informal, agradecer a presença de Jane Cordeiro, arqueóloga e historiadora, que ordenou o processo aqui de pesquisa da arqueologia, dos achados arqueológicos, tem coisas interessantíssimas para falar para a gente a respeito do que foi encontrado aqui e da história que se viveu aqui, a história agradecer difícil. E cumprimentar também, agradecer sempre a nossa querida Patrícia Gulo, medalha de mérito da PGE, com muita satisfação, querida por todos nós, grande responsável por essa beleza, por essa joia da coroa, e a gente está aqui para ouvi-las. Nós combinaram com a gente que é um bate-papo muito informal, quem quiser levantar o braço, fazer uma pergunta, atravessar, aproveitar o contexto, vai ser uma experiência incrível. Então, bom dia a todos e bom evento. Bom dia a todas e a todos. Eu saúdo a presença de todos aqui, de todos os servidores, na presença do meu amigo doutor Bruno Dubê, nosso procurador-geral, doutor Maurício Ribeiro, doutora Adriana de Piazza, doutora Vanessa Reis e todos os membros presentes. É uma alegria muito grande. Hoje, eu acho que a data de hoje tem um significado duplo, um significado comum desse evento, capitaneado pelo doutor Anderson Schreiber, que infelizmente não está aqui presente por estar de férias. Mas hoje é o terceiro, terceira data, terceiro evento desse nosso encontro, do Quintas do Carmo, que conta com todo o entusiasmo do gabinete, doutor Bruno, que mais do que incentivar o SEJU, o Centro de Estudos Jurídicos e o Centro Cultural e todas as atividades do Centro Cultural da PGE propõem eventos, propõem programas e cobram quase que diariamente a realização desses eventos. Então, tem esse duplo significado que a Procuradoria do Estado quer dar à nossa sociedade fluminense de abertura desse prédio histórico e com a realização desses eventos e a vinda da nossa população e com uma atividade cultural bem interessante. E, além disso, o segundo aspecto é, de novo, prestar uma homenagem à Patrícia, à Patrícia e à Jane Correiro, que foram guerreiras aqui. Eu acho que vai ser muito interessante para a gente. A gente estava conversando lá fora, como o Bruno antecipou. Elas preferiram, achamos ótimo, que fosse um bate-papo mesmo, uma abertura, uma roda de conversa com vocês. Não vai ter uma ordem pré-definida entre elas, vão bater papo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção sobre a reforma, a restauração desse prédio, que hoje é, sim, um equipamento cultural que está entrando na agenda cultural da cidade do Rio de Janeiro, do centro de um local tão significante para a nossa vida e para a nossa história do país, como o Jane falava ali fora. É um prédio histórico e simbólico. Simbólico porque foi testemunha de toda a formação histórica do nosso país, do Brasil, como nação. Então, acho que é muito interessante a gente ouvir o testemunho dela, a Patrícia. Delas, a Patrícia acabava de falar das noites, insônias, com medo de paredes caírem, dos achados arqueológicos. Acho que a minha participação aqui, quanto menor for, melhor será para todos nós. Estou aqui como um espectador privilegiado. Obrigado a todos e obrigado de novo, Patrícia e Jane. A palavra é para vocês. Bom dia, todos já me conhecem. Sou a Patrícia Gullo, coordenei o projeto de restauração do convento. Combinei com a Jane de seguir duas vertentes do assunto, que seria sobre o aspecto histórico do prédio, o que ele representa para o país, quando ele foi construído, quem passou por aqui, quem morou aqui, quem viveu nesse espaço durante esses 400 anos. E também como foi essa intervenção, o que a gente encontrou aqui, o que a gente se surpreendeu ao prospectar as paredes, os solos, os forros, enfim. Então, vou dar uma breve palavra sobre a história, acho que a gente pode contextualizar melhor. Mas esse prédio foi construído pelos carmelitas por volta de 1620. Aqui eles viveram por aproximadamente quase 200 anos, até a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que, então, eles foram, de certa forma, despejados daqui, foram removidos para o convento de Santo Antônio. E aqui se abrigou a rainha de Portugal. A dona Maria I viveu nesses aposentos que estamos. Viveu aqui como uma parte da ala feminina da corte portuguesa. E aqui ela viveu até a sua morte. E esse espaço foi utilizado até 1840, talvez um pouco antes. Quando, então, aqui se alojou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ficou aqui por quase 60 anos. Depois viraram outros usos. E, por fim, antes que o Estado retomasse o imóvel, foi a casa, foi a sede de uma instituição de ensino, a Cândido Médio. Eu acho que, antes de eu falar o que a gente encontrou aqui, quando a gente recebeu o prédio, seria bom a Giane nos situar em termos históricos. O que esse prédio representou e representa o Brasil, para o nosso país. Bom dia a todos. Gostaria imensamente de agradecer ao procurador Bruno Zubê, ao procurador Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade de falar para uma plateia de um alcance, no nível da autoridade, que é ímpar para qualquer arqueólogo. Uma vez que a nossa profissão, até hoje as pessoas dizem, nossa, existe no Brasil. É difícil, não é? Muitos, inclusive, não acreditam. Se as pessoas que acreditassem que existe arqueologia no Brasil realmente buscassem saber e fizessem, nós estaríamos em uma posição muito diferenciada. Ocorre que nós somos praticamente figuras folclóricas, tamanha a raridade. Então, agradeço muito a oportunidade de falar para uma plateia como essa. e, inicialmente, eu diria o seguinte, a importância desse prédio, ele vem, antes de mais nada, de ser o prédio, a instituição de poder mais antiga do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como todos sabem, foi fundado na Urca. A Urca, arqueologicamente, já é um espaço completamente mexido, as coleções perdidas. O segundo núcleo de povoamento, que foi o Morro do Castelo, também foi desmontado, na primeira metade do século XX. Então, a coleção mais antiga do Rio de Janeiro está aqui. E isso, para nós, diz tudo. Porque, primeiro, ela diz respeito ao século XVI, que é um grande século para o mundo inteiro. É um século dos grandes acontecimentos, é um século das grandes viradas no nível mundial. Existe uma outra coleção que se aproxima minimamente à coleção desse espaço, que é aqui, um pouco mais adiante, na sede do atual Banco Bradesco. E essas são coleções ímpares, porque nós não temos absolutamente nada que se aproxime cronologicamente do que nós temos aqui. Então, em princípio, como a Patrícia já fez referência, era um espaço monástico. E, enquanto o espaço monástico, ele também tem poucas referências semelhantes. Nós temos o São Bento, o Santo Antônio, ambos também, de certa forma, bem pesquisados. No nosso caso, a gente também tem essa área pesquisada em um nível um pouco mais reduzido. Então, se a gente pensa, inclusive, no nível de formação geológica desse local em que nós estamos, a gente também vai estar num espaço excepcional. Porque, se a gente pensar que do outro lado da rua, ali no meio fio, dali para diante, era praia, e praia em que encalhavam baleias, enfim, praias em que se pescava. Esse espaço tomou uma outra configuração completamente diferente. E isso também faz diferença para nós, enquanto estudiosos, porque ele vai nos informar sobre a vida cotidiana, a vida daqueles que não a registram. não tem registro da vida dessa gente. Essa gente passou. Essa gente não deixou rastro. E o rastro que existe é o rastro que a gente consegue, uma vez, estude um pouco mais adoradamente espaços como esse. Então, daí, a gente já tem duas importâncias ímpares. A gente tem... ...de camadas que nós encontramos, quando escavamos o térmio, encontramos várias alturas do próprio prédio. Exatamente. A gente ficava aqui até 290 e a gente não chegou na camada estéreo. A 290, a gente encontra remanescentes das primeiras casas, que, em princípio, podem ter sido casas de Brás Cubas, efetivamente, até é o dos Memórias Postas, mas a gente está falando do Brás Cubas encarnado, efetivamente, de Jorge Ferreiro, Cavaleira Fidalgo e de Ayres Fernandes Vitória. Essas casas estão em torno de 290, quando a gente começa a tirar as madeiras que constroem essas casas e alguma coisa da palha dessas coberturas. O que também, para nós, é de excepcional importância, porque como é que essa casa era constituída? Como é que era feito esse estuque? E aí a gente já passa, então, para a importância da história das técnicas. Então, existe todo um imaginário, toda uma possibilidade de estudos, uma possibilidade de abordagem ímpar para um século em que praticamente não existia nada. Ainda mais porque, aqui adiante, no Arco do Teles, onde funcionava o Senado e a Câmara, ocorreu um grande incêndio no ano de 1789, e, nesse incêndio, muitos dos livros de fundação dessa cidade queimaram. Então, o documento arqueológico toma uma outra dimensão, que, inclusive, é a dimensão de retificação ou ratificação da documentação histórica. Eu acho que, imaginando que, depois de quase 200 anos sendo utilizado como um convento, com toda a sua arquitetura bem característica, conventual, colonial e conventual, muito é uma... A gente observar, mesmo depois de todo o processo de restauração, ela é uma construção simples, simples sobre o aspecto se a gente comparar até com o Convento Santo Antônio, com o Mosteiro de São Bento, por exemplo, não há comparação entre eles em termos de arquitetura. Então, a gente está imaginando que, depois de eles estarem aqui há quase 200 anos, eles saíram daqui para viver. Então, viviam os carmelitas. Eles saem daqui para alojar uma corte, uma corte que vem de Portugal com a sua rainha. A rainha veio morar aqui. Então, que transformação é essa que esse prédio sofre para abrigar? A rainha aqui, como você mesmo disse, ela não era só a rainha de Portugal e do Brasil. Ela era a rainha de Portugal e do Brasil, da Índia, não é isso? E o que mais? Isso é extremamente importante. Maria não é rainha de Portugal nem do Brasil. Maria é rainha de Portugal, Brasil, Algarve, da Guiné, da Conquista. então, a gente está falando de Índia, Europa, América e África. Esse espaço, esse quarto, por si é um símbolo e um símbolo magnífico de poder instalado na Europa e parte, então, para uma monarquia pluricontinental. Num momento de primeira colonização e a gente está falando lá atrás, no século XVI, não uma colonização um pouco mais moderna que a colonização, então, a neocolônia a partir do século XIX. Esse é o espaço em que Maria, a nosso ver, a piedosa, não a louca, ela vem a ser cognominada a louca posteriormente, mas ela é, efetivamente, Maria piedosa e é assim que ela sai de Portugal. E piedosa por muitos motivos. Um dos motivos é a briga dos revolucionários franceses em um momento em que a Europa está fervilhando. Eu vou fazer uma referência ainda bastante rápida. É fato que quem começa a Revolução Francesa são as crianças com fome. Então, se a gente imaginar o centro de Paris em torno do Cartier-Latant ou da Ile-Tacité, crianças, efetivamente, com fome, atacam pessoas que estão comendo ou pessoas que têm possibilidade de comer. E isso torna-se um grande furacão, não só na França, mas que, por si só, é a grande corte europeia e ela teme que essa grande revolução se espalhe, naturalmente. Ela acolhe a nobreza fidalguia da França em Portugal e vem para o Brasil com esse estigma também de protetora. então, ela não só é protetora, ou melhor, ela é a rainha e passa a ser a única que tem uma sede de governo fora de Portugal, como ela abriga as pessoas que estão fugindo do seu próprio povo, da sua própria pátria. E isso toma uma outra referência porque, de certa forma, você lutar ou você abrigar um Habsburgo não era pouca coisa. essa dimensão simbólica de Maria que é muito pouco ressaltada, no Brasil, Maria acabou se tornando praticamente uma figura focórica, uma figura alegórica, quando, muito pelo contrário, ela era a rainha absoluta de quatro continentes e que vivia nesse espaço em que a gente se encontra hoje, do qual eu agradeço muito por estar falando aqui. Por exemplo, eu acho que é muito interessante a gente valorizar, quer dizer, entender a valorização deste patrimônio histórico. O que representa este prédio ao longo dos seus 400 anos? Ele está aqui há 400 anos, ele viu, como a gente já falou tantas vezes, ele viveu o Brasil colônia, ele viveu, ele abrigou a sua rainha naquele momento, ele viveu tendo o passo imperial, mudou, abrigado o príncipe regente, se transformado no palácio real, aquela coisa toda com a capela real, todo esse contexto, quer dizer, um prédio que é um convento que, de repente, vira, muda de status, vamos dizer assim, vem abrigar um outro contexto, que, naquele momento, um contexto importante em termos de, sob o aspecto do mundo naquele momento, o que está acontecendo no mundo e que o centro do poder de Portugal muda de lugar, vem para cá, exatamente onde a gente está. Acho que, assim, valorizar esse prédio, imaginar que ele, voltando, o Brasil colônia, depois ele viu o Brasil império, depois ele continua aqui assistindo todos os momentos importantes do nosso país, a assinatura da Lei Áudia do outro lado da rua, a República e todos os seus demais movimentos, e ele, aqui, resistindo com todas as intervenções, e aí, falando um pouco da arquitetura, da intervenção física do prédio, a gente pode imaginar o seguinte, ele não é o prédio que ficou aqui 400 anos sendo cuidado como um patrimônio histórico, ele não está aqui a 400 anos sendo o tempo todo super bem restaurado, cuidado, tratado, não, ele sofreu muitas intervenções, muitas intervenções espúrias péssimas, um exemplo, dois exemplos que eu acho bem emblemáticos, um é que o andado aqui de cima, o corredor do andar aqui de cima recebeu um quarto do pavimento do corredor construído com uma laje, porque como o pé direito é muito alto, do terceiro andar até o telhado, em um dado momento alguém retribui a construir um trecho do corredor de um outro andar. Como a gente, no térreo, a gente tinha a porta que virou janela, porta que deixou de ser porta, que foi emparedada, que a gente até para resgatar, dar os patos para trás e tentar chegar o mais próximo possível do que era a arquitetura colonial conventual lá dos carmelitas, a gente precisou de fotos, a gente precisou de alguns sinais da própria arqueologia, a gente precisou ir prospectando para o prédio. No momento que a gente começa a pensar nele, tudo que não é dele, entre aspas, tudo que é espúrio, que não faz parte dele, ele começou a se mostrar para a gente de alguma maneira, ele foi mostrando as pinturas que a gente não sabia nem que existiam. A gente tinha aqui, como nessa sala, esse adorno, era um outro adorno que não era. E prospectando, a gente chegou nele, a gente caminhando ainda nesse andar, resolvemos abrir um vão de porta porque queríamos fazer lá uma interligação entre salas e nos deparamos com um sistema construtivo que era utilizado na Europa por conta dos terremotos, que são as vigas entrelaçadas de madeira com chijolos. Então, ele foi se mostrando, ele foi mostrando para a gente o que ele era lá na sua origem, lá naquilo que a gente podia, então, buscar preservar ou chegar ao máximo possível perto do que ele era, restaurando as suas esquadrizes, os seus forros, os seus pisos. esse pisos é um pisos de riga que veio de navio da Europa, não é a madeira oriunda do Brasil. Então, conforme ele foi se mostrando e a gente foi buscando se aproximar o máximo possível da origem, do prédio, como arquitetura, vinha o outro desafio. Como é que a gente faz isso? Então, a gente anda na direção do passado e, ao mesmo tempo, a gente anda na direção do futuro. Dá a ele todas as condições para que ele seja um prédio moderno, com sua acessibilidade, o seu conforto ambiental, acústico, novas instalações prediais, especiais. Como é que a gente compatibiliza esses dois movimentos sem que não perder de vista os 400 anos, não perder de vista a sua história, ao mesmo tempo ir agregando nele essa nova situação, que ele possa receber novos usos, usos institucionais, mas que tenham, de certa maneira, a ver com o prédio, com a sua arquitetura, para que a gente não brigue de novo com a arquitetura dele. E, a essa altura, já tinha sido tão maltratada. Esse foi um desafio do projeto. E, claro, você vai falar dos achados, mas como os achados arqueológicos também nos impuseram mudar decisões que a gente tinha tomado. Exemplo, a gente precisava fazer uma laje no bloco ao lado e, conforme a gente foi escavando, a gente foi encontrando uma diversidade, uma quantidade de achados que não permitia que a gente seguisse com aquela solução de estrutura que a gente tinha. A gente já tinha determinado uma solução estrutural, porque precisava suportar as lajes da biblioteca para receber a nossa biblioteca. Não era mais possível fazer daquela forma, porque os achados estavam, de novo, impondo para a gente outra solução. A gente precisava encontrar outra solução e respeitar o prédio, de novo, respeitar o prédio. Acho que a gente viveu isso aqui ao longo do período dentro do projeto, mas, principalmente, na execução da obra, a gente foi esbarrando com essas, entre aspas, imposições do próprio prédio. Ele foi dizendo para a gente o que a gente podia fazer e o que a gente, de certa forma, não era bom fazer, para não cometer, de novo, o erro que já tinha sido cometido antes. Exatamente. Até porque esse prédio surge associado a essa igreja ao lado. é o primeiro núcleo religioso na várzea, que é abaixo do castelo, é a igreja de Nossa Senhora do Ó, que é a base desse prédio. E que é onde os carmelitas que vão construir esse edifício se abrigam inicialmente. Então, eles se abrigam lá, ganham esses chãos e começam a construir esse espaço. De original, do século XVI e XVII, você tem o primeiro e o segundo pavimento, o terceiro, já, então, o momento do século XVIII. E esse prédio, ele é o prédio de viver de uma área de estar que segue até a rua do Carmo. Então, todo esse espaço era o espaço de manejo de vida das pessoas desse local. Então, tomando o desenho monástico que já vem da Europa, você tem um prédio de viver em uma área em que esse mobiliário vai estar disperso. Então, você tem curral, você tem galinheiro, tem ferraíro, você tem a horta, você tem a área de sepultamentos. E essa área, ela vai sendo, desculpe, essa área, ela vai sendo adequada conforme o prédio vai crescendo. Então, num primeiro momento, a gente tem esse primeiro espaço de viver com uma cozinha que é entrando no primeiro andar, entrando à direita. ali, em princípio, é uma cozinha. Essa cozinha se estende em direção ao bloco 2, por consequência, a área de sepultamentos tem que se adequar. Então, dando segmento a isso que você está falando, em princípio, constrói uma cozinha em cima de um cemitério que tem que se afastar. Por quê? Porque a necessidade de viver assim, imposto. Então, todo o tempo que se fala da vida desse espaço é um espaço de readequação. Todo o tempo ele vai sendo readequado e readequado no sentido da construção e no sentido do uso. A análise que nós fizemos em algumas rochas que a gente recuperou nas primeiras casas, quer dizer, anteriores a esse espaço, a gente, só para dar uma ideia da dimensão disso, são pedras de lastro de navio que vinham para cá do século XVI. O Lauro saiu agora recentemente, saiu, tem, não chega a dois meses. Então, a gente recupera ao final do bloco 3 um núcleo de basalto vulcânico proveniente das ilhas atlânticas. A gente só não tem como precisar se madeira caboveja de qual das duas, mas enfim, vem desse arquipélago atlântico. Então, você tem a tal rocha que vem da ilha das Enxadas, e isso está descrito na documentação oficial, mas a gente também tem o lastro de navio que era jogado aqui na praça, em princípio, na praia. Então, os navios chegam, põem fora o lastro de navio, enchem com produtos tropicais e voltam para a Europa. As pedras vêm para constrofá-lo. Isso também, eu acho que seria, que é interessante, inclusive na abordagem da história das técnicas. Como é que você constrói um prédio desse? Que pedra que você vai colocar no meio do Taipal para produzir um prédio que vai durar quatro séculos, apesar do maltrato que lhes foi imposto durante os quatrocentos anos? que mesmo com todo, tanto que ele foi maltratado, mas ele tem uma robustez de construção impressionante. É impressionante como ele passou por tudo isso e tem uma solidez como prédio que vende que pedras são essas. Como se fosse que essas pedras que fazem o contorno dele são pedras enormes. A gente, é um momento para passar alguma coisa ou tentar... Não era possível, simplesmente não era possível. São pedras muito grandes. Uma vez, uma vez, como o senhor e desde o prédio, aqui no pavimento e lá de cima a gente vê que o prédio é curto. Exatamente. No pavimento vai ser a biblioteca, parede... É totalmente idólico. Ela parece um navio. É. Ela é... Na verdade, o prédio... O bloco 2 e 3, quer dizer, os dois blocos que estão na 7 de setembro são mais novos do que esse. Eles são do século XIX. E tem uma qualidade de construção pior. Nem se compara um com o outro. Você percebe isso no convívio com eles. E aquela parede, ela já não tinha nem alinhamento, nem prumo. Ou seja, ela tinha um pequeno tomamento e ela é muito curva. Para piorar, com o tanto que estava maltratado, o telhado daquele bloco abriu, caiu um pedaço dele. Foi uma das minhas várias noites de insônia, vigiando se ia chover ou não ia chover, se chovesse e o telhado caísse, a parede, que o telhado estava empurrando a parede, a parede ia cair, o bloco ia cair, com toda certeza. E aí ainda piorou isso, porque até a gente escorar, a gente teve que escorar a parede, escorar o telhado. Então, com muito cuidado tirar o telhado, que é uma caixinha, como qualquer construção, as paredes e o tampo. Você tem que tomar muito cuidado quando você mexe nisso, porque se você destampa, os quatro lados caem, igual o brincadeira de criança, que você volta. escoramento, por isso que mesmo com ela, não existia a menor possibilidade, na época a gente chegou a cogitar assim, há a chance de a gente trazer a parede para o prumo? Que risco é esse? E aí, consultando, esquece, não tem a menor condição. O movimento que a gente fizer disso, ela vai cair. Ela já estava dando os sinais, ela estava estável, ela começou a se movimentar mais do que ela era por causa do telhado. Na hora que você resolver o telhado, aliviar um pouco também a pressão do telhado sobre essa parede. Por isso que a estrutura que recebe as duas lados desse bloco e do outro é uma estrutura totalmente independente. Ela é uma estrutura metálica que apoia as duas lados, ela não se apoia nas paredes existentes, as paredes estão ali para suportar o telhado. É a função dela desde sempre. mas aí a gente já chegou a cogitar, vamos trazer a parede? Não, ela vai cair se a gente vier. Então, ir lá de cima da procuradoria, a gente vê muito mais do que ver daqui. Você olha no andar e até vê, porque ela é muito inclinada. Mas, de cima, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Mas, agora, eu posso dizer que ela não cai. Pelo menos nos próximos, sei lá, 100 anos, ela não cai. Ela não cai mais. A gente... Por isso que eu acho que a qualidade da construção do Bloco 2 e 3, ela não é a do Bloco 3. Não é, gente? Exatamente. É muito diferente. Era isso que eu ia complementar. Aquele finalzinho do Bloco 3, ele é formado por duas casas de particulares, que, naturalmente, os mestres de obra não tinham a mesma eficiência dos mestres de obra que construíram efetivamente o convento. e essa coisa da parede torta para nós é muito significativa porque as paredes antigas que nós estamos acostumados a ver são do século XIX. Por consequência, elas são de ontem. Essas paredes são do início do século XVII. Por consequência, os mestres de obra tinham a mesma prática de construção das cidades medievais. O final do século XVII, ele vai começar a trazer para o Brasil alguma modernidade. Mas até aí, não. E, como uma boa casa medieval, ela tem que ser torta. De uma maneira geral, ela é absolutamente inclinada. Ela não tem esquadro, ela não tem um prumo e não cai. E isso é que é o mais importante. A gente circula e aí, me desculpe, enfim, não me compreendam mal, mas a gente fizer qualquer tour com uma cidade, um centro histórico europeu, a gente vai deparar exatamente com isso. A falta de prumo, a falta de esquadro e a gente olha, e como é que isso não cai? Eu tenho ideia, lembrança de um prédio na Inglaterra que ele foi construído com a madeira verde. E a madeira foi secando enquanto a casa estava sendo construída. E todo o tempo que se acrescentava espaços, a casa foi torcendo, 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 e ela está lá até hoje. Nós temos uma outra experiência aqui na esquina da 1º de Março com a Rua do Rosário. Ali tem um esboço de uma praça, e todo aquele espaço era linha d'água. Quando nós fomos fazer pesquisa naquele espaço para construir um volt, dizer, é como fosse um armário de subsolo para a colocação de... Enfim, é... Exatamente, da light. Ali havia uma estrutura em pedra e tal que ela teve que ser removida e ela só conseguiu ser removida com máquina. A pedra aderida com argamassa de tal, ela não soltou de nenhuma forma, ainda que ela estivesse embaixo. Então, é um tipo de construção absolutamente seguro. Eu costumo dizer que o cal antigo é muito melhor do que o cimento atual. Não há dúvida. A gente não tem nenhuma dúvida. Acho que você podia contar um pouquinho para a gente dos achados. O que a gente achou aqui no prédio? O que você achou mais interessante dos achados? O que ele conta para a gente sobre a história do convento ao longo da sua história? Bom, eu não gostaria que isso parecesse estranho, mas nós estamos num espaço em que existe a coleção arqueológica mais antiga do Rio de Janeiro. Se existe alguma coisa que se aproxime minimamente, ela está aqui um pouco mais adiante e tudo mais está destruído. Por quê? Meados do século XX foram construídas uma série de cisternas e de abrigos nesses prédios do centro da cidade. Um temor ainda que longíquo da expansão da Segunda Guerra Mundial. Então, muitos desses remanescentes foram destruídos para a construção dessas cisternas, de subsolos e coisas semelhantes. Por consequência, a documentação arqueológica é muito menor do que foi recuperada aqui. Então, a primeira importância é a antiguidade e a raridade. Nós não temos nada que se aproxime. A segunda importância é que, pelo fato desse espaço ter abrigado a vida monástica, ele nos traz três informações, três formas de viver completamente diferenciadas. A gente tem os remanescentes da realeza, a gente tem os remanescentes da vida monástica, a gente tem os remanescentes da servidão branca e a gente tem os remanescentes dos escravizados. Então, você tem três remanescentes infelizmente divididos etnicamente, isso fica muito claro nessa documentação, e também nos espaços de viver. Uma coisa que foi extremamente importante a perceber a migração desses espaços, o que era a cozinha passa depois a ser uma capela, o que era uma casa depois passa a ser um claustro, essa readequação do espaço, que para a história da técnica para nós é extremamente importante. Os remanescentes da dieta alimentar, a gente consegue recuperar o que essas pessoas comiam e como se efetivamente os restos eram cozidos, se os restos eram como uma fogueirinha que nós encontramos aqui, onde hoje é o poço do elevador. Em cima de uma calçada de pedra, você tem, tinha uma fogueira cultural com restos alimentares e elementos distintivos de hierarquia negra. Nos remanescentes desses alimentos, existia um, é como fosse um disquinho pequeno, uma moeda pequena com furinho no meio. esse artefato em especial, ele é tratado hierarquicamente, é dentro dos remanescentes afro-brasileiros, como um dístico de distinção hierárquica, então, se chama lag de barro, era criado, era produzido em cima do chifre desse animal, especificamente, ou então do búfalo, mas ele não tem búfalo, então, essas pessoas adequaram esse mesmo disquinho, já que não havia mais prima para produzir com aquele animal, eles buscavam, então, os ossos chatos de maxila, de gado, aqui, na Santa Casa de Misericórdia, e produziam esses disquinhos. É como se fosse uma moeda, mas o valor era de... Era de distinção, porque, eu digo isso, porque, quando a gente pensa em escravo, a gente pensa em massa escrava, todos são iguais, e a gente esquece de que entre essa massa existe distinção, existem reis, rainhas, sacerdotes, meios sacerdotes, responsáveis por um determinado tipo de trabalho, por exemplo, o carregamento do café, ou ainda a construção, enfim, existe uma distinção hierárquica dentro de uma classe de pessoas que a gente, em princípio, pensa que é uma classe única, que é um pacote de pessoas. Pessoas, não me perdoem, naquele momento, essas pessoas, elas não gozam efetivamente da qualidade humana. Nesse momento, quando a gente fala dessas pessoas, e aí, me perdoem, por favor, eu não gostaria de diferir nenhuma susceptibilidade, mas, a gente está falando de um momento em que o Papa dizia, essas pessoas não têm alma, portanto, elas são coisas. Elas passam a ter alma, elas passam depois a ser consideradas pessoas, mas, nesse momento, efetivamente, elas não são. E, independente disso, independente do que se diz sobre elas, esses remanescentes nos mostram a vida que elas criaram, apesar de uma sociedade que está acima e dizer, não, não é assim. isso não está em nenhum documento histórico. Claro que, quando a gente fala de documentação histórica, a gente está falando de uma maneira geral das classes mais abastadas, das pessoas socialmente mais saltadas, ou, então, de alguma excepcionalidade, e não seria esse o caso. Então, quando a gente está cavando o poço do elevador, a gente, desculpa, é uma estrutura em pedra que canaliza a água até a primeira de março e ela passa através do bloco do primeiro andar e do bloco 1, a gente encontra essas fogueiras alimentares. Então, a gente já passa a ter o espaço da cozinha, dos monjas, o espaço da cozinha, dos escravos, a dieta alimentar que eles têm, as panelas que eventualmente estão quebradas ali em volta e que nos permite, através de exames específicas, saber o que foi cozinhado nela. Então, você tem um horizonte de pesquisa absolutamente favorável. E eu imagino que todos os achados arqueológicos, não só aqueles do solo, que a gente encontrou muita coisa, e também nos forros, conforme a gente foi mexendo nos forros, enfim, mostra várias classes sociais, quer dizer, achados e objetos. Acho que a louça mostra muito disso, qual é a louça da época antes da família real, a louça que foi usada aqui pela família real e o que veio por consequência e que classes sociais transitaram pelo convento ao longo do seu tempo. Não é só tivemos os monges, depois tivemos a família real, depois tivemos. Não é uma coisa tão estanque quanto a gente imagina. Em cada momento tem várias classes sociais circulando. Exatamente. E a louça da realeza depositada nesse espaço é a única que a gente pode afirmar que ela é da realeza. Porque ela é uma louça que não existia aqui. Exatamente. Não só ela não existia aqui, como aqui foi o único espaço efetivamente ocupado pela realeza. ele não se confunde com o imperador, ele não se confunde com o vice-rei, ele não se confunde com o governador geral, não se confunde com ninguém. A louça excepcional encontrada aqui é inquestionavelmente da realeza, produto da realeza. E as panelas das classes mais... No caso das panelas, porque foi a maior quantidade. Nós aqui encontramos muita cerâmica, faiança, cachimbos, moedas, restos alimentares diversos, restos de sepultamento e esses a gente manteve os que foram assim. Foi uma das razões que eu estava comentando que a gente teve que mudar todo o nosso sistema construtivo do outro bloco foi justamente que a gente encontrou restos humanos e que não podiam ser removidos e que, ao mesmo tempo, a gente identificou que se a gente continuasse cavando naquele ritmo, naquela profundidade que era necessária para a gente, a gente fatalmente ia encontrar e a continuar encontrando. Então, aí a orientação foi mudar o sistema todo, deixar tudo lá e fazer uma grande laje, que foi o que a gente acabou fazendo, um grande radier para poder suportar o peso da biblioteca. E, no caso dos sepultamentos, também é uma documentação importante, porque, além dos restos de foligem das panelas que nos permite reconstruir, inclusive, a tecnologia do cozimento dos alimentos, a gente tem, nesse caso, os tártaros dos dentes que vão nos dar não só a procedência daquele indivíduo como a dieta alimentar que ele praticava. Então, você tem um horizonte de pesquisa ímpar nesse local. Tamanhas são as possibilidades que ele vai te fornecer. É possível definir quais eram os espaços que viviam os escravos e, não sei, ter históricos diferentes mas que viviam os monges e a liberação mineral que foram mais resumidas. É possível definir de onde vieram os escravos que se apresentam? Isso é possível se definir a partir da última história? É, é possível. É possível por dois motivos. Os monges, eles têm uma prática de trazer para cá negros de nação ou negros da Guiné. Então, de uma maneira geral, a gente pode afirmar que os negros que viviam nesse espaço são banto procedente da atual Angola com Moçambique. Então, daí você já tem um universo possível. Com relação ao espaço de viver, esse espaço ele vai migrando. E como eu falei anteriormente, esse primeiro bloco ele vai ser construído num primeiro momento, mas depois, conforme esse espaço vai crescendo, as áreas de viver elas vão migrando. Então, a gente poderia dizer sem nenhum medo de errar que a gente tem dentro desse espaço em que nós estamos, esse primeiro andar, você tem um claustro e o mais de quem vive aqui vai ser distribuído no mais do espaço. Certamente, o espaço de morte, enfim, o espaço de sepultamento, ele começa imediatamente ao final do bloco 1. Num segundo momento, esse espaço vai ser cedido para uma cozinha. então, os sepultamentos vão ser um pouco mais afastados. Depois, uma capela que fica mais ou menos na metade do bloco 2. Então, essas áreas vão migrando. Então, a partir da documentação arqueológica, a gente pode observar claramente a migração desses diversos espaços. houve, por exemplo, uma cozinha temporária que hoje está onde está o bistrô. Quer dizer, aquele espaço que pode... Pois é, rodamos, rodamos e voltamos para o mesmo lugar. O que eu te falo? O prédio vai dizendo para a gente, não vai para cá, vai para cá, porque aqui vai ser melhor para você. Rodou, foi para lá. E, olha, a escolha do bistrô é anterior a descobrir, muito anterior, ele existe lá de trás e acaba confirmando a decisão. É como a capela, porque a capela ali no trecho do Bloco 2, a gente achou conforme foi escavando para fazer as fundações. E apareceu o que demonstrava ser partes. É mais ou menos. Muita coisa aqui. Eu sinto muito informar que você vai ter muito para rezar aqui, porque esses sepultamentos, eles começam na esquina da avenida dessa rua, a Assembleia. Exatamente, ele vai até depois da igreja e se estende à terra do carro, porque, como eu estava falando, esse espaço ele vai imigrando. Continua, continua após a chegada, ele só vai terminar, ele só vai ser, esse espaço geral de sepultamentos, ele só vai deixar de existir a partir de 1832, basicamente, 1830, existe uma primeira proibição e ele vai ser definitivamente impedido a partir de 1850. Só que, claro, veja, a gente está falando da parede para dentro. Então, vamos agora falar da calçada. Toda essa calçada, até praticamente Santa Cruz dos Militares, é um grande cemitério, porque você tem crises diversas, crises de higiene pública diversas e momentos em que não houve espaço mais para sepultar as pessoas. Então, você tem aqui na calçada uma determinada quantidade de pessoas, na calçada aqui do Carmo são sepultados aqueles que não pertencem às ordens, mas que assistem missa, eventualmente, na Nossa Senhora do Monte do Carmo. Ou seja, vai ter outro tipo de pessoas e na Santa Cruz dos Militares, igualmente. De todas essas ordens, o que a gente poderia praticamente isolar uma população sepultada ali seria, então, Santa Cruz dos Militares. Ela tem uma clientela muito bem definida. E depois vem a Espanhola. Quando vem a Espanhola, eles usam o espaço da praça. Se a gente observar o triste ali da tabacaria africana, todo esse espaço você tem sepultamento. E sepultamentos que estão, curiosamente, abaixo da bandeira da Inglaterra. Abaixo da? Da bandeira da Inglaterra. o piso da praça 15, a partir de 1790, vai ser implantado uma Andia Neon Jack. E esse piso está lá até hoje. Se a gente pudesse hoje, tirando os espaços do sepultamento, essa bandeira ainda está inteira no piso da praça 15. E é fantástico. fala especificamente com essas dimensões. O que funcionava na época do São Neon? Parte do claustro. Parte do claustro. Onde eles viviam, né? Exatamente. Era dividido. E o senhor percebeu, a divisão dessas portas, em cada uma cabe uma cela monástica. se a gente acompanhar todo o corredor, você vai perceber claramente a divisão das celas monásticas por... Exatamente. Muito provávelmente paredes em estuque. Essas paredes internas, elas são feitas em estuque. Elas são um pouco mais... Até mesmo para que elas pudessem depois ser reagenciadas em outros espaços. Mas você vê... O ritmo das portas externas, internas, ele se repete. Uma coisa que foi curiosa, porque esse prédio, para a abertura da rua do Cano, que virou a rua 7 de setembro depois, o convento foi cortado. Exatamente. A gente até tem uma marcação aqui proposital para definir esse corte. Essa parede não é ortogonal a fachada. E, quando a gente veio olhando os ritmos, tinha uma porta aqui. Então, de novo, era o prédio dizendo para a gente que essa porta não tem nada a ver com o resto. Eu olhava o corredor novinha, com o mesmo ritmo de portas, de espaçamento entre as portas até chegar aqui. Quando chegava aqui, tinha outra porta aqui, que depois a gente viu que, de fato, tinha sido aberta no meio do caminho, mas que não. Então, por isso até que ela foi fechada. Eu acho que a gente vai identificando muitas das soluções, como, por exemplo, ao final desse corredor, a parede oposta a essa, exatamente a parede oposta a essa, na ponta oposta do corredor, nós fomos descascar a parede. Era uma parede de pedra, resolvemos descascar para ver alguma coisa interessante ali. E nos deparamos com uma janela, de uma cela. Vem lá, ela está lá, a gente vê a cela e ela estava emparedada. alguém, em um determinado momento, colocou uma parede ali. E a gente foi descobrindo essas coisas na medida que a gente foi mexendo no prédio. Então, acho que aqui eram as celas, eram os quartos dos monges, dos carmelitos. Sempre tem uma brincadeira que a gente, olhando aqui o corredor, e esse corredor do segundo andar é um corredor típico da arquitetura conventual, do teto abobadado. Ele tem bem a característica do convento. Você vai andando, percebe toda essa arquitetura e tem as conversadeiras que ficavam juntas à janela. E é natural que todos nós falemos que as namoradeiras, porque as namoradeiras. Eu sempre brinco dizendo que não podiam ser as namoradeiras, isso aqui era um convento. Não vou entrar na discussão se isso era possível ou não. As plantas das diversas épocas, a planta dele, quando foi o Strauss, depois a planta, a reforma para a rainha, depois das outras plantas que foram de grande visão, até a infeliz interferência do Cândido Mendes que construiu aquele monstro ali atrás. E isso, nós perdemos a possibilidade da pesquisa nesse terreno que era o quintal do Cândido Mendes. Então, o governo, então, ali, tem muitos elementos históricos que, tanto no meio, não vão no lixo. Essa planta, ela já está parcialmente pronta. É, está. Ela já, inclusive, já está parcialmente pronta. Por quê? Porque a gente acabou fazendo a análise das argamassas do prédio como um todo. Então, a partir dessa análise das argamassas, a gente tem uma cronologia da construção do prédio. Não só a análise da argamassa, como também a análise das rochas. Inclusive, tem um... Porque esse estudo, ele foi feito muito associado a outros profissionais. Então, o prédio também foi inscrito num projeto que se chama Rochas do Rio. Um projeto da UFRJ que ele é desenvolvido nos prédios históricos do Rio de Janeiro como um todo. Então, a ideia era recolher uma amostra de cada rocha e, a partir disso, saber a procedência delas. Então, pelos dois aspectos, o prédio foi praticamente redesenhado de acordo com as etapas de construção. Apareceram alguns edícios de sistema sanitário das ruas que se viravam em relação aos excrementos, ao risco. Apareceu que a gente destruiu isso. Esse aspecto da vida, ele fala pelo silêncio. Fala pelo silêncio porque o mobiliário higiênico, ele era era cadeiras vazadas que não deixam marcas no subsolo. embaixo dessas cadeiras existiam potes para onde iam os excrementos e esses excrementos ao final do dia eram recolhidos pelos escravos denominados tigre, depois então despejados na praia. Então, nesse sentido, a gente não tem o excremento ou o pote por onde era feito o trânsito desse excremento. Então, ele fala pelo silêncio. Mas a gente tem um aspecto higiênico extremamente interessante que é o seguinte, a gente conseguiu encontrar a primeira tubulação de água quente que ela abastece esse prédio, passa por um cano de chumbo que atravessava o iniciozinho ali da da capela. Exatamente. faz-se uma tubulação de chumbo coberta com telhas e todas as telhas têm a marca do fabricante. Todas elas. Então, está muito distinto de qualquer outra instalação. Inclusive, início do século XIX. uma outra coisa da tecnologia também, desculpa, só que eu gostaria de lembrar é o seguinte, o primeiro elevador do Brasil foi instalado nesse prédio e a gente guardou o prédio, o elevador. Enfim, em algum momento a gente pensa em poder fazer uma exposição e trazer ele de volta porque ele pertencia a esse prédio, o primeiro elevador do Brasil. É belíssimo. E o fornecimento de água para cá também no meio de barris e essa canalização ainda incipiente que vinha do aqueduto da Carioca para cá. Isso, em princípio, sim. Num primeiro momento do século XVI, XVII, o início do XVII, o abastecimento de água vai ser feito a partir dos escravos aguadeiros e eles vão distribuir água na cidade a partir dos potes. Já no início do século XVIII, o Comestrelha de Andrada, o Conde Bobadela, ele vai efetivar a construção do aqueduto da Carioca que, em princípio, passa pelo Conferência de Santo Antônio, desce para o Largo onde havia ali um chafariz de distribuição e ele entra aqui nessa rua, aqui na 7 de setembro e ele está lá até hoje. Ele existe, é usado para outros fins, mas ele está ali até hoje. Então, é uma tubulação, uma canalização que ela tem em torno de 80 de largura com 1 e 90 de largura de altura, todo feito em cantaria, uma cantaria abobadada e ela traz água, trazia a água da antiga cor da vala que é a tua uruguaiana em direção ao chafariz da Praça XV. Só que aqui ela vai passar exatamente por dentro do convento, porque o convento nesse momento está ligado na capela. então essa água passa pelo convento e é distribuída então pela população. E a gente sim encontrou três espaços em que essa água poderia passar. Um ao final do bloco 3 e ela está perpendicular à rua emendando no aqueduto uma outra aqui seguindo para a 1º de março e aí eu não saberia afirmar, não poderia afirmar que ela liga o passo imperial, mas muito provavelmente ela liga o passo imperial. Só para antes disso situar quem não está familiarizado, a gente fala nos blocos porque a gente se acostumou, mas nós denominamos o bloco 1 ex-prédio, que é o mais antigo, o bloco 2 é esse prédio menorzinho que vira a esquina aqui com a 7 de setembro e ao lado dele chamamos o bloco 3 que vai chegar lá na rua do Carmo. O curioso dessa tubulação é que a gente não consegue afirmar, mas a direção dela, a gente olha a direção desse túnel e ele vai na direção do passo. A gente não consegue jurar, mas a gente quase jura. Exatamente, a gente quase jura. E muito da riqueza desse material arqueológico que foi recuperado vem de dentro desse túnel, porque ele foi aos poucos sendo assoreado. É uma quantidade absurda de material, muita coisa, e desde itens de uso geral, como fragmentos de panela, de prato, enfim, até itens de uso pessoal, como botõezinhos de roupa, miçangas de cordão, brinquedo de criança, enfim, você tem uma diversidade grande de material recolhido nesse túnel. E eu penso que a gente possa afirmar ou buscar afirmar que essa tubulação que passa direto para a primeira de março ela vai para o passo imperial, porque, em princípio, não só ali é a casa do governador, como as duas casinhas que dão origem à passo imperial também são dos carmelitas, porque, quando os carmelitas se instalam aqui, aqui é um cordão arenoso, do outro lado da rua é linha da água. Vindo da rodoviária para cá, você tem uma corrente marinha que ela vem assoreando todo esse litoral, então ela traz, sim, exatamente, e também traz muita piaçava, traz areia, esse espaço ele vai crescendo. Os carmelitas têm o domínio territorial desses acrescidos de terreno, então constroem as duas casinhas que depois vão ser os armazéns reais e a casa da moeda, enfim, tem uma briguinha aí entre os governadores e os carmelitas, mas, enfim, entre mortos e feridos salvaram-se todos e está aí o passo imperial. Acho que, a menos que alguém queira, tem alguma curiosidade para perguntar. Eu queria agradecer a Jeane por ter aceito o nosso convite e contar um pouco aqui dos achados, do que a gente encontrou aqui. Queria dizer que, da minha parte, um super orgulho e feliz de poder, com a minha formação profissional, contribuir para dar a esse espaço um novo uso, mas, principalmente, acho que trazer para dentro dele, escutando um pouco do prédio, feliz de ver que a gente vai abrigar uma área de conhecimento, do saber. Aqui a gente vai abrigar as nossas bibliotecas, as suas salas de leitura, as salas de aula da Escola Superior de Advocacia Pública. Então, o centro, a sala de exposições, o espaço de arte, de cultura, de conhecimento, de saber. Então, dá a ele um destino, o destino que acho que ele merece, sobre o olhar, de novo. Ele tem 400 anos, é muito tempo, é muita história aqui dentro, precisa ser usado de forma, da forma que ele merece de usar. Agradeço muito pelo convite ao Seju, espero que vocês tenham gostado de um pouco da história que a gente contou por aqui. Patrícia, muito obrigado. Podia estar preocupado aqui pela localização do gabinete, mas, na verdade, eu estou encantado. Acho que a escolha não poderia ter sido melhor como uma forma de agradecimento, repito, a vocês duas por esse trabalho guerreiro que vocês tiveram aqui ao longo dos anos, e não poderia ser melhor vocês contando a experiência que vocês vivenciaram aqui dia a dia com todas essas informações, é simplesmente maravilhoso, e é exatamente isso que você acabou de dizer. A função primordial nossa e daqui do Convento do Carmo, do novo centro cultural da APGE, é estar de portas abertas, é para isso. o Convento foi testemunha da história do Brasil e tem que estar aqui aberto para isso, para retratar essa história e para trazer todo mundo de volta, e aí eu deixo o convite aqui para o próximo encontro no dia 28 de julho, será divulgado pelas nossas redes sociais, espero contar com a presença de vocês. Muito obrigado de novo, obrigado a vocês dois, obrigado a todos pela atenção aqui a gente. Obrigado. Obrigado.